Olá, eu vou apresentar sobre a minha pesquisa, que se trata das atividades farmacológicas e composição química de extratos de espécies do gênero salve, uma revisão de literatura. Meu nome é Gustavo Oliveira e eu fui orientado pela professora Silvia Ribeiro. Bom, nosso projeto foi dividido em quatro principais etapas, a primeira delas o objetivo, o segundo a metodologia, o terceiro resultados e em quatro a conclusão. As espécies do gênero salve, elas são encontradas, são nativas no Mediterrâneo, mas elas podem ser encontradas no mundo todo, principalmente em regiões tropicais, inclusive ela é cultivada aqui no Brasil. Ela tem o uso medicinal relatado em diversos povos, por exemplo na Turquia, a Sálvia viridis, ela é utilizada como anti-inflamatório para o tratamento de doenças infecciosas na garganta. Ou a Sálvia Michio Risa, que ela é amplamente utilizada para diversos fins na China. Aqui temos dois exemplos, a Sálvia Ficinagos, que pode ser encontrada aqui no Brasil, e a Sálvia Michio Risa, que é conhecida como Dangsheng, que é a sálvia popular na China. O objetivo da pesquisa foi investigar sobre os métodos de extração, quais compostos poderiam ser encontrados nesses extratos e quais seriam suas aplicabilidades, seu uso terapêutico. Bom, quanto à metodologia, essa foi uma revisão bibliográfica, onde foi pesquisado em quatro bases de dados, a Medline, a BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, a Cielo e a Embase. Bom, aqui tem um fluxograma mostrando como faz a seleção. Foi encontrado resultados apenas na Embase, na Medline. Três resultados na Embase, 118 na Medline, totalizados em 121. Três deles estavam duplicados, portanto foram excluídos. 59 deles não atendendo ao primeiro critério, que eram artigos que abordavam os três principais tópicos da pesquisa, que eram extrato, compostos químicos e as atividades desses compostos. Bom, quanto ao critério 2, foram retirados oito artigos, pois eles resumiam apenas a atividade de óleos essenciais e não a atividade de extratos em geral. Dentre os estudos avaliados, a SAVA demonstra uma ampla gama de atividade, desde antioxidante, anti-inflamatória, anti-carcinogênica, até atividades sedativas. Além de uma vasta área em medicina complementar. Os extratos mais encontrados foram o extrato metanólico, etanólico, aquoso e com exon. As espécies que mais apareceram foram a SAVA mitiorrisia e a SAVA ficinalis, as mesmas do início, com destaque para seus compostos fenôlicos. Aqui eu trouxe um exemplo de uma proposta de atividade sedativa de extratos dessa espécie, de SAVA, SAVA de vinoro. A pesquisa foi realizada colocando camundongos em cilindros de vidro e administrando três tipos de extrato, em comparação ao grupo controle. E eles avaliaram, por exemplo, o tempo que os camundongos ficaram adormecidos e alguns padrões em atividade comportamental de exploração que camundongos possuem. E eles colocaram também essas atividades em comparação à administração de diazepam. E você pode notar que o extrato com hexano demonstrou resultados positivos. A SAVA possui um espectro muito grande de pesquisa no que diz respeito à área de atuação. Tem diversas possibilidades de serem testadas ainda. Porém, ainda falta mais evidências em vivo para testar a toxicidade, testar possíveis interações medicamentosas. E é necessário esse tipo de pesquisa e abordagem para a gente descobrir novas possibilidades terapêuticas, novas possibilidades farmacológicas para melhorar a qualidade de vida da população. Aqui estão as referências dos artigos que eu utilizei para retirar os dados para montar esse vídeo. E por fim, eu queria muito agradecer ao UNB, ao PROIC, à FAPDF e à minha orientadora por estar proporcionando fazer essa pesquisa. E é isso. Muito obrigado.